Eu ouvi até aí, uma história em quadril, viu? Chegar, chegar. Bom dia, João Hóstio. Bom dia, João Hóstio. João Hóstio está aí, está me ouvindo? Estou, senhor. Pronto, a professora está aqui, aí, fala aí. Estou, senhor. Estou, senhor. Ele deu bom dia, professora. Bom dia. Você está escutando ele? Estou, não. Fala aí, João Hóstio. Bom dia, professora. Professor? Bom dia, bom dia. Não vou estar na aula hoje, não, viu? Porque eu vou sair, está certo? Tem algum problema, professor? Quem é? Obrigada, Ravena. João Hóstio, fala aí. Para ver se a pessoa escuta. Tem problema não, né, professor? Tem não, tem não. Deixa a João Hóstio falar aí, João. Vai de novo, eu posso. Bom dia, João. Espera aí, deixa ele falar para você escutar. Oi, professora. Espera aí, espera aí. Deixa o menino falar. O menino vai falar aqui para ver se ela está escutando. Fala aí, João. Oi, professora. Oi, professora. Oi, bom dia. Estudou. Francisco, quer me escutar? Escutei, ele disse. Oi, professora. Qualquer dúvida, é só ele falar. Ele está bem pertinho aí. Certo. Bora lá. Na página 291, história em quadrinho. Calvim e Aroudo. Francisco, Carlos. Oi. Antônio, que nome é esse aí, Antônio? Antônio? Oi. Que nome é esse aí? Fantasminha Antônio? Aí você vai ter, vai ser removido da sala, porque você vai ter que mudar seu nome, viu? Tem que mudar o nome, Fantasminha, não sei o quê. Aí você sai, renomei seu nome e volta. Pois é, mas quem tiver com nome diferente, vai sair. Após, professor, eu estou com o mesmo nome que eu sempre tive. Pois é, tem que botar o nome de vocês. E se for ficar mudando o nome da Fantasminha, Free Fire. É, porque bota o fantasma, né? Aí bota o nome. Por que ele está sabendo que está dando aula fantasma? Eu mesmo não tenho nenhum como fantasma, não, viu? De jeito nenhum. Pronto, pode começar. Bora lá. Oi, professora. Oi. Pode começar. Hein? Pode começar. Vou começar agora. Qual é a minha? 291, a história em quadrinho. Texto B. É um livro grosso, né, professora? Um livro pequeno, sim. É, um livro grande. Não é o final do livro, nem a leitura? 204? 91. Texto 8, o Calvinho e Aroudo. É. Ninguém mesmo, além do Calvinho. Ei. Bora, continua aí a leitura. Caramba. Bora? Débora, a menina gosta de ler. Qual é a frase, professora? 291. 291. A história em quadrinho, no final do livro. Posso ler? Pode ler. Pode não, deve. Vá, meu amigo. Cláudio, você se saiu muito bem. Quem quer ver agora? Ninguém mesmo, além do Calvinho. Ei. Pro mostre e explique. De hoje, eu trouxe estes sensacionais fragmentos de ossos fossilizados que extraem e aduram apenas os depósitos sedimentares do jardim de casa. Apesar de parecem apenas pedaços comuns de cascalho, aos olhos do leigo, ignorante e reconcilho. Qual é a página que você está lendo? 291. Pronto. Essa história em quadrinho, né? Você está em qual quadrinho agora? No quarto. Não, mas no quarto quadrinho, é? Vá. Continuí. Os fragmentos do macular de uma nova espécie de dinossauro. Nesta reconstituição dramática, recriei o calvinossauro. As palavras são muito pequenas, professora. É. Eu já falei. Exatamente. Da maneira como ele era no período jurídico superior. Só no coração é um tanto hipótese. Vou publicar em breve todas as minhas descobertas. Segundo, receberei muitos prêmios dedicados à paleontologia. Em poucas semanas, vou ter fama, prestígio e fortuna. Quando isso acontecer, podem ter certeza de que aqueles que me maltrataram aqui na escola vão sofrer. Vou empregar todos os meus recursos para arruinar a vidinha de vocês. Vou destruir sanções patéticos, como se fossem formiguinhas na grama. Mais uma alternativa. Estou aceitando o número limitado de pedidos para ser meu amigo. O custo é de 20 reais. Pessoa e associação é vitalica. Vitalicia. Algum interessado? Ah, é esperar só para ver. Só para ver. Adriele. Adrie? Oi, professora. Bora lá. Ninguém mesmo. É essa senhora. Ninguém mesmo além do cálculo. Ei. Pro mostre e explique. Pro mostre e explique. De hoje eu trouxe estes sensacionais fragmentos de ossos fossilizados e extrai as duras pernas dos depósitos sedimentares do jardim de casa. Apesar de parecerem apenas pedaços comuns de cascalho... A Ingrid quer entrar. Ninguém está aceitando. Ninguém está aceitando. Por quê? A Ingrid quer entrar. Ela está pedindo para o professor entrar. Deixar ela entrar. Deixar ela entrar. Deixar ela entrar. Não tem nada não. Não tem nada não. Não tem nada não. Posso continuar? Pode continuar. Apesar de parecerem apenas pedaços comuns de cascalho, aos olhos do leigo ignorante, reconheci imediatamente o esfragmento do machilar. Machilar. É isso aí mesmo. Uma nova espécie de dinossauro carne e carne e carne e carne. É todo mundo comendo de... E com uma foto de pessoa de fantasinha. Nessa reconstrução do macho, o que é que é? Fantasinha. Fantasinha não pode não. E mudando o nome pior. O dinossauro, exatamente da maneira como ele era no período, período jurássico, superior. Só as colorações é um tanto importante. Vou comentar em breve todas as minhas descobertas. Recobertas sem dúvidas. Receberei muitos prêmios dedicados a Ramiro López. E em poucas semanas vou ter... E em poucas semanas vou ter... Vou ter... Arruinar... Arruinar... Arruinar a vidinha de você. Vou destruir seus sonhos patéticos como se fossem formiguinhos na grama. Arruinar a vidinha de você. Arruinar a vidinha de você. Estou aceitando um número de pedidos para ser meu amigo. O custo é de 20 reais. É isso mesmo? Com pessoa e associação e vitalícia. É isso mesmo? Alguém é interessado? Ah, e espera só para ver. Deixa eu ver quem é o que eu vou pegar agora. Davi! Davi e Filipe. Bora lá, Davi? Bora. Bora pegar o texto, a outra história e quadrinho na página 292? Tá. Enquanto eu estava deitado, Enquanto eu estava deitado, na outra página, já vi na página, na 292. Enquanto eu estava deitado na neve, fazendo o meu anjo uma neve? Uma nave. Uma nave? Isso vai dar de ar? Esverdeada. Esverdeada. Aparece um ouve gigante. Ela fazia um ruído estranho. Ela fazia ruído estranho. E... E... Estraterreno. 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 Estava parando sobre mim. Parando sobre minha cabeça. e os alunos... apareciam em estiado. E iluminadas por uma luz vermelha. tentei correr para um lugar seguro. Mas um gancho lançado por eles se prendeu ao meu casaco. e fui levado ao porto. O porto. Mesmo lá... Mesmo lá dentro, tentei lutar. Apesar de estarem em maior número, consegui despertar algum olhar. E puxei algumas antenas. E puxei algumas antenas. Não tinha adiante que não adiantou nada. Eles me racharam até um pouco da forma. Um pouco da forma. E me amarraram. Me amarraram. E a acop... 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 acoplaram um... um... uma ventosa na minha cabeça. Cabeça. E eles... 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 eles adivinaram... um mecanismo e... e uma corrente. elétrica... elétrica... não... elétrica... recorreu... recorreu... o meu... cérebro... cérebro... meu cérebro, né? O arrancando do... arrancando o meu recinto. cérebro... cérebro... as coisas que eu não queria revelar... todos os meus conhecimentos matemáticos, todos os números e as... e as... e as... equações... e as... equações... e as... foram... mecanic... mecanic... mecanicamente... removidas... nessa... operação... de treinar... cerebral... e treinar... cerebral... a minha figura foi... e a minha fuga... foi uma grande... aventura... não... vou... revelar... revelar... o que fez... me limito... me limito... me limito... a dizer... me limito a dizer... me limito a dizer... me limito a dizer... pergunte... para outro... é... me limito a dizer... pergunte... para outro... aluno... pergunte... se não se mais... somar... mais somar... pergunte... para outro aluno... muito bem... Quatro mais cinco. Aí tem quatro mais cinco. Tá quanto? Quatro mais cinco? Nove. Sim, ainda me enxergou agora. Deixa eu ver quem é que eu pego agora. Misericórdia. Você não leu outra, professor? Oi? Quer que eu leia a outra? Leve, pequenininha também, né? Lê logo. A maior invenção. Então, vamos brincar. De pique, bandeira. Tem que ter um número. Par de jogadores. Quatro, cinco, seis. É par. Vão. Vambora. Vambora, vambora. Vambora, surgiram. Surgiram. E aí esqueceu o surgiu. Faz uma semana que ele não larga esse treco. Esse treco, né? Deixa eu ver quem é que eu pego agora. Semana que ele não larga. Pronto. Ígeline. Vambora, Ígeline. Pra ler? Sim, meu amor. Não, você vai ler a primeira. Das 291. Oi. É de começo, né? É, meu amor. Tá certo. 291. Sim. Vá. Ninguém mesmo, além do... Calma. É. É. Mostra e pronto. Mostra isso de hoje. Os preços funcionais. Cabe-me. De outros. Mostra os fatosizados. Traem a duração dos depósitos. Sentimentais. Sentimentares. Do jardim de casa. Obrigada. Eu posso ler? Obrigada, Clare? Pode. Obrigada, Clare. Obrigada, Clare. Você se sabe muito bem. Quem quer vir agora? Apenas pedaços comuns de cartalhos ao olho do livro, ignorantes, reflete-se imediatamente os treinamentos de uma nova espécie, de dinossauro carnívoro. Nesta reconstituição dramática, recriei os calvinossauros... Professora? Oi. Essa palavra não. O quarto você está, onde você está? Apesar de... Aí? Calvinossauro, eu acho. Apesar de perceber apenas pedaços comuns de cascalho, aos olhos do leigo e ignorante, reconheço imediatamente os fragmentos do maxilar... O maxilar é a boca aqui, né? O maxilar... O novo... Calvinossauro... Sim... O maxilar... De uma nova espécie de dinossauro, carnívoro. Aí começa lá no outro quadrinho. Nessa reconstituição... Nessa reconstituição dramática, recriei o carnívoro calvinossauro, exatamente da maneira como ele era, no período jurássico superior. Só a coloração é um tanto hipotética. Vou publicar em breve todas as minhas descobertas. Sem dúvida, receberei muitos prêmios dedicados à paleontologia. E em poucas semanas vou ter fama, prestígio e fortuna. Aqueles que me maltrataram aqui na escola vão sofrer. Vou empreender todos os meus recursos para urinar a vidinha de vocês. Arruinar a vidinha de vocês. Vou destruir seus patéticos como se fossem formiguinhas na grama. Mas é uma alternativa. Estou aceitando o número limitado de pedidos para ser meu amigo. O custo é de 20 pessoas. E associação e vitálice. Alguma interesse... Ah, é... Lê uma outra. Deixa eu ler a outra, professor. Lê, meu amor. Deixa o outro ler agora. Ah, é sério? Você vai ficar assim sentado? Claro, estou curtindo o meu tablet. O que é? Ele tem um tanto de bom. O tablet é a maior invenção da humanidade. O tablet simplesmente serve para tudo. Bem pequenininha, né? É. É só deixar em quadrinho. Muito pequena. Vai, a outra. Foi a professora. Foi. Eu tomo café nele. 95. 95. 95. Eu tomo café dele. Ele deixa a xícara... Quintinha. Quintinha. Na aula. É. Lá. Escreva o nele. Quintinha. Na aula, escreva o nele. No recreio... Brinca com ela. Eu até tomo café nele. Na, 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 que a coca veio pegada. Menos sugiro. Menos sugiro. Menos sugiro. Menos. Menos sugiro. Menos. Ele já salvou a sua vida? Claro. Tá vendo que essa xícara é bem pequenininha? Vamos continuar. Pode ser que terminas elas hoje. Vamos lá. Tem um aplicativo. Ah, tem um aplicativo que eu uso para afugentar a cachorra. Fica frio. Só da sua, da sua, da sua matrilha. Au, au. Eu quero ver o outro, você. Quando eu quero atravessar a rua. Quando você tiver, você vai comer o tablet, não preciso. Botei um aplicativo que mostra todas as paraquias que dão a manhã para mostrar de comida nos supermercados por frente. Oba! Depois desse, vou ver o outro em que estão, não, em que estão dando em orgulho. Deixa o outro ler a outra. Isso? Isso dá, não. Vai ter ajudar. Não, é assim, não. É assim. Isso daí, não. Isso aí, não. Vai ter ajudar quando você estiver doente. Vai sim. Tem um aplicativo que faz a mensagem. A massagem. A massagem. Quando eu estou com pó. Com dor. Com dor de barriga. Tem outro. Tem outro que faz radiografia. Pode ficar tranquilo. Não quebrou. Ah, muito bonito. Mas isso não é para mim. Juntinho, se você perder seus óculos, o que você faz? Eu, a sua alia... Juntinho, se você perder seu óculos, o que você faz? Eu usaria o tábulo. Estou vendo tudo pela câmera. Tá vendo? Lá do outro lado. Tem certeza de que ele não quer brincar com a gente? Brincar com a gente? Vou ficar aqui. Badalando. Nas redes sociais. Tem jeito, não. Vamos. Vamos para o parquinho. Senhor, surgiu. Mesmo. Senhor, surgiu mesmo. Mesmo. Eu não queria dizer, mas fiquei com o tablet. Senhor, surgiu. Nossa, ele faz de tudo. Vocês viram o que legal? Vocês viram o que legal? Que massa, né? Aí, o outro peixinho, o último. Não, só vocês... Cabrum. Eita. Bem na hora. Bem na hora em que a gente lá brincar... Brincar. Não, em que a gente ia brincar. Ia brincar. Bem na hora que a gente ia brincar. Só pode ser uma coisa. Mas era tudo mentira. Gente, eu só estava me... Exibitando. Eu só estava me exibindo. Exibindo. O tablet. Não, faz tudo aquilo. Não é na imagem. Não, na... Não, imagina. Imagina, não imagina. Só falta... Só faltava. Ele fazer chover. Só faltava ele fazer chover. Exibit. 24 de outubro de 1932, em Caratinha, Minas Gerais. Vai. É desenhista, escritor, jornalista... Chachista e pintor. Formou-se em Direito, em 1957, na Faculdade de Direito de Minas Gerais. Lançou a primeira revista brasileira em quadrinho, produzida por um só autor, a Turma do Perevei. Em 1969, publicou seu primeiro livro infantil. E em 1980, lançou o livro O Menino Maluquinho. Um grande sucesso. Já leram esse livro? Que foi adaptado para... E assim... Video Game e Cinema. Já leram esse livrinho? Não, né? Eu já li, já assisti o filme, professora. E foi. Aí aqui tem, lá atrás. Mas nada não, terminou a leitura, não foi? Eu queria ver se a gente fazia... Terminamos a leitura aqui do livro atrás, tudinho, não foi? Na próxima aula, quando for 6 chefeira, eu vou procurar outros textos do livro. No livro... Sexta não, professora. Depois já não, sexta? Não, na próxima sexta. Na próxima semana. Aí nós vamos entrar naquele assunto do Livinho Pequeno, na página do substantivo, que eu disse que a gente ia ver depois. Vamos dar uma olhadinha hoje? Dizendo a leitura. Estou com o livrinho aí. Na página do Livinho, eu vim sim. É, o pequenininho. É, vim sim. Dá informação ao conhecimento. É verdade. Que eu coloquei até aqui. Substantivo. Eu estou doida para vocês aprenderem o que é substantivo. Doidinha. Estou mais com vontade do que vocês. Vocês já fizeram a leitura. Quase todo mundo leu. Bora ler? Substantivo. Já pegou? Vou pegar agora. Você já sabe que para elaborar um texto, utilizamos os principais substantivos e verbos. O texto abaixo foi produzido para divulgar uma coleção de livros de pop-up. Agora, para a criança, leia e faça as atividades a seguir. Aí tem o texto, né? Uma coleção que vai... Pega aí o livro, viu? Uma coleção que vai levar os contos... Os contos e as lendas do nosso país, dos nossos pais aos seus filhos. E ainda vai resgatar as suas melhores lembranças de infância. São histórias, trava-língua, cantigas de roda, brincadeiras, trovinhas e parlenda. Reunidas em 25 livros ou CDs. Aí tem aí já a letra A. Copie do texto, que é esse texto aí, pequenininho. Copie do texto. Todos os substantivos, ou seja, as palavras que dão nome a alguma coisa, a seres, a fenômenos da natureza. Então, vocês sabem aí o que é o substantivo. O que é o substantivo? É a palavra que aí diga... Não sei. Eu disse isso na aula passada para vocês. Estão lembrados? Quem lembra? Eu. Quem é capaz de tirar um substantivo aí desse textinho? Você não pode ler, professora. Posso ler o quê? O texto, porque eu não estou com o livro, mas eu... Entendeu? Sim, vou ler. Uma coleção que vai levar os contos e as lendas dos nossos pais ao seu filho. E ela ainda vai resgatar as suas melhores lembranças de infância. São histórias, trava-línguas, cantigas de roda, brincadeiras, trovinhas e parlendas, reunidas em 25 livros, ou CDs. Aí eu peço na letra A, para vocês tirarem os substantivos desse texto. Então, quem são os substantivos aí do texto? Primeiro, os substantivos aí do texto. Coleção. Aí você vai ficar nessas linhas que tem aí embaixo. Coleção. Livro. Livro. Pontos. Pontos, é. Tem lindas aí? Lendas. Eu vou colocar essa primeira linha. Oi. Eu não estou entendendo, não. Está entendendo? Você vai tirar desse texto que eu li, você está com o livro? Não. Você vai tirar desse texto que eu li, o substantivo. O que é substantivo? É uma palavra que indica um C. Então, coleção indica um C. Contos também. Livros também. Pais. Filhos. Lembranças. Infância. Histórias. Travalínguas. Cantigas. De roda. Entendeu? Tudo isso é um substantivo. Brincadeiras. Provinhas. Far lendas. E livros, né? Entendeu agora o que é substantivo? Aham. Pronto. Então, você tira do textinho aí. Ou então, se você não quiser tirar para colocar lá, você sublinha ou circula. Passa um círculo da palavra para saber o que é substantivo. Dentro da pergunta da letra A. Certo? O B. Já fez? Já. O B. Copie do texto as palavras que são verbos. O que é verbo? É a palavra que exprime ação ou estado dos seres. Então, ou seja, quem exprime ações ou estado dos seres. Então, quais são os verbos aí? O primeiro verbo que tem lá. Eu acho que comprou, né? Comprou, não sei. Comprou? Tem comprou aí? Tem não. Aí tem. Vai te levar. Vai levar é uma locução verbal. O que é uma locução verbal? É um verbo mais um verbo. Dois verbos juntos. Então, todos eles... Também, né? Que indicam ação também. Que indicam ação também, né? É. Ação. Que é ações, estados dos seres. Que indica também o fenômeno da natureza. Mas não tem nenhum fenômeno, não. Então, vai levar. Vai resgatar. A parte sempre está assim. Vai levar. Resgatar. Resgatar também. É, resgatar também. Quando ele diz assim. Vai resgatar. Aqui, olha. Resgatar. Então, só tem um. E dois, né? Porque vai... Já tem todos eles aí. E vai levar. Vai levar é uma locução verbal. É um verbo mais um verbo. E vai resgatar também. E são. São também é verbo ser. Do verbo ser. Eu sou, tu és e ele é. Então, são também é verbo. A senhora é dois portugueses aqui. A senhora é dois portugueses aqui. Não é à toa que eu recinto português, né, meu amor? Pois é, professora. Agora eu quero ver o dois. Quem vai me dizer aqui? Levando em conta a sua resposta, a atividade anterior. Responda. Que classe de palavra predomina nesse trecho? Substantivo ou verbo? No primeiro. Na letra A. Substantivo? Substantivo. Por que substantivo? Então, vocês sabem que as classes de palavras, ou as classes gramaticais, tanto faz. Eu dizer, classe de palavras, dê a classe gramatical das palavras abaixo. Aí eu coloco. Com as dez palavras. Coloco o verbo, coloco o substantivo, coloco o pronome. Entendeu? Então, aqui a classe pertence, eu já disse, né, é substantivo. Então, pertence a um substantivo aí. Todas da letra A são substantivos. O que é substantivo? É a palavra, eu estou explicando, é a palavra que indica um ser. Algo, alguma coisa. Entendeu? Se tivesse aí vestido, celular, mesa, cadeira, tudo é substantivo. Televisão, né? Eu estou dando exemplo por fora daqui, desse trechozinho que a gente leu. O dois, você já disse que é substantivo, né? O B do dois. Qual provavelmente é? Qual provavelmente é a intenção do texto ao utilizar essas classes de palavras? Explicar o que é a coleção ou explicar para que serve a coleção? Ele explica o que é a coleção ou explica para que é a coleção? Explica o que é a coleção. Explica o que é a coleção. Qual provavelmente é a intenção do texto ao utilizar essas classes de palavras? É explicar o que é a coleção ou explicar para que serve a coleção? Explicar o que é a coleção. Não é isso? O terceiro tem um trechozinho que a gente lê. Lê a continuação do texto de divulgação reproduzida na atividade. Aí nós temos aqui. Uma importante obra para ler, ouvir, colecionar. E, claro, soltar a imaginação com as crianças. Copie todos os substantivos desse trecho. Quem são os substantivos? É a palavra que... Não, você vai tirar a palavra daí e botar o que é substantivo. Não, você vai fazer o que é não, para colocar a palavra substantivo. A primeira é obra. A terceira. Criança. Criança. Lá no final tem criança. Imaginação. Imaginação. Muito bem. São três substantivos que tem nesse trechozinho. Certo? Criança. Criança e imaginação. Lá no outro lado, na letra B Copie todas as palavras Que são o verbo Quais são os verbos que tem aí nesse trechozinho Que eu acabei de ler Os verbos são Ouvir Ouvir Ler Não Claro Não Ler, ouvir Soltar Ler, ouvir, soltar E colecionar Ler, ouvir Soltar e colecionar Só são esses Quatro verbos Aí no quarto pergunta assim Por base Em suas respostas A questão anterior Responda Que classe de palavras Predomina nesse trecho Substantivo ou verbo? Hã? Verbo? Verbo Você já acabou de fazer De responder Verbo Então, verbo Certo? A letra B É aqui Qual? Provavelmente foi a intenção do texto A utilizar Essa classe de palavras Explicar O que é A coleção Pois Não, eu já fiz essa Toda muda, hein? Porque eu não sei mais É dessa daí, né? Não Explicar o que é a coleção Ou explicar para que serve a coleção Explicar para que serve a coleção Explicar para que serve a coleção Entendeu? Aí aqui abaixo Temos Eu vou fazer Continuar com vocês Mas depois a gente vai fazer isso na próxima aula Viu? Tem muita coisa para a gente saber E aprender sobre o substantivo É bom demais Sobre o substantivo Relebre Também Substantivo O que é substantivo? Palavras variáveis Que dão nome A todos os seres E a tudo O que existe Foi o que eu disse a vocês Quando eu comecei a falar O que era substantivo Foi isso? Então Nós temos aqui Quanto a classificação dele Ele pode ser Substantivo comum Né? Comum e próprio Concreto e abstrato Simples e concordo Oi? Primitivo e derivados E coletivos Aí nós temos aqui Nesse quadradinho aqui Que tem tudinho aqui Vocês estão vendo, né? Eu vou ler aqui Para a gente ver Na fotografia Essa abaixo Vocês estão vendo A gente gostou Abaixo estão os livros Que fazem parte Da coleção Sobre o poplore brasileiro Divulgado Na sessão anterior Leia os títulos Dos livros Olha aqui Tem os títulos Dos livros Tudo que a gente Vai ler agora O primeiro é o que? Hein? O Saci O Saci Bumba meu boi Tem um monte aí Quem lê? Mundo sem cabeça Eu A cuca e sua história Negrinho Do pastorio Posso? Pode, hein? Tá O Curupira O boi A moça em cabeça A cuca e suas histórias A negrinha do pastoreio O Curupira A piara Pedro De Pedro Malastra Malastras 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 A lenda da Vitória Regia Regia O bicho Floral Amora Torta Galinha João Marcos Tete Boicatá A lenda do Guaraná O macaco O veado As proezas de João Grilo Oi? As proezas de João Grilo Eu li O veado e a O veado A história A lenda do Ui Curapuru Da fruta O homem Eu já botei Com a noite Apareceu A lenda da mandioca Com a noite Apareceu Tem muitos livros aí Que eu já li E eu tenho alguns Aqui ainda Gostou? Desses livros? Quem já leu esses livros? Algum desses livros? Eu ainda não Nenhum, né? Eu trecho a aula de aula Eu ia levar alguns Para vocês lerem Eu tenho muitos livros Assim desses aqui Em casa Então, lá no outro ladinho A página 27 Na coluna Da direita Do quadro abaixo Escreva três palavras Repiradas dos títulos Dos livros Que são exemplos De substantivos De acordo com As classificações Da coluna À esquerda Então, vocês vão tirar aqui Substantivo próprio Aí, você volta aqui Nessa linha aqui Quem são os substantivos próprios aí? Eu esqueci, professora Que é o substantivo próprio São nomes próprios Nomes de pessoa É de lugar, né? De lugar Mas aí, não tem nenhum lugar Não, quer nome de livro Então, de pessoa Pedro O Pedro Malazar, né? João Mata Sete Você bota João Aí bota Entre parentes Mata Sete João Grilo Só são esses Substantivos próprios Que tem aí Aí você vai ver Aqui do outro lado Substantivo comum Concreto Amistrado Simples Composto Primitivo Delegado Isso aí A gente vai trabalhar Em uma outra Próxima aula Mas eu apostei Adianta de vocês Então Colocaram os nomes próprios Tentando achar Tentando copiar Achar onde? No nome No nome que você leu? Não é tão fácil Olha aí João João Mata Sete Você bota João Aí ele que parei Mata Sete É um Deixa eu ver Um, dois, três Mata Sete É o treze É o treze João Mata Sete João Grilo São nomes próprios João Grilo Já botei Já botei Botou Pedro Então pronto Já são Só são três Pedro E João Grilo E João Mata Sete E o substantivo comum Quem já lembra Vai tirar de lá também História Os comuns História Travessuras Lenda Macaco Banana Proeza Tem um monte Então a gente vai aprender O que é substantivo Colocou os comuns Tá votando Vamos colocar aí Na próxima aula a gente vai trabalhar isso Viu Tá certo Tô dando uma olhada no livro de vocês Pra gente Se explicar lá A gente vai ter mais aula hoje Vai O professor disse que não ia mostrar a gente A gente vai mostrar a cartinha Não era Vai ganhar Fizeram as cartinhas pra mamãe Vai ter onde A gente vai ter que mostrar ele, né? Eu acredito que foi ele que pediu, né? Já fiz já Sei Muito bem Vai dar o que a sua mãe O celular É, o celular Mas você tem que dar sabe o que a ela Muito gosto de estudar É E ser um menino bom Obediente Não responder a ela Eu só vou Eu moro com minha avó Eu só vou lá de vez em quando E é? Mora com tua avó, é? É Mas a avó é a segunda mãe, né? É Eu moro lá em Valentina Eu moro em Mangabeira Cegas E é? Aí que tu vai na casa da tua mãe De vez em quando Tu tem outros irmãos, né? Não Tenho só duas irmãs gêmeas E um irmão Aí vai passar a deda-mãe com ela? Vou Vai mesmo Viu? A gente só tem uma Mãe só tem uma A gente só tem uma mãe Depois que ela vai embora Tchau A avó cria Mas não é a mãe A mãe é aquela que Carrega na barriga nove meses É isso? Então, dê muito gosto A sua mãe Tá certo? Todos tem mãe, né? Aí, graças a Deus Eu também Graças a Deus Eu não tenho mais a minha A minha já foi Já vai fazer 30 anos Que ela é falecida Certo? Mas, em compensação Eu sou mãe, né? Eu tenho filho, né? Então A gente Pensa Assim Sendo saudade Mas É a vida Da gente é essa A gente tá aqui hoje Amanhã não sabe se está Certo? Sim Bora lá E o substantivo concreto? Nós temos a isso Concreto É o quê? Eu acho que É Deve ter Essa aula Deve ter no livro de vocês No livro deve ter Explicando tudo isso Eu vou dar uma olhada E quando for na próxima semana Quarta-feira A gente continua essa aula Tá certo? Tá certo Já não sei que hora Vai terminar essa aula Já é nove e dez É onze e hora Agora que é onze? É É onze e onze É onze e onze No meu celular No relógio é onze e onze Eu acho que eu vou terminar já É Porque ele disse que só é até onze, né? Vocês vão ter aula de que ainda? De história Sei lá Não sei Eu não sei Não E vocês não anotam, não? Mas depois eu anoto Eu anoto Ele tem que botar assim Mas eu achei E é Depois eu anoto no meu caderno Tudo bem, olha As aulas de português A primeira aula de histórias Hoje a primeira Ia ser de vocês Mas como A outra turma Tava precisando De ser a primeira Aí pronto Vocês ficaram Pra ser a última Minha Entendeu? É Apoio a pode Professora Ele já saiu Acho Já era Uma de doze É Porque ele disse que a aula Termina de onze, né? Mas eu queria que ele Tocasse o sino Na próxima aula Eu quero que todo mundo Participe Porque eu vou explicar Bem direitinho O que é substituído Comum Concreto Abstrato Simples Composto Primitivo Derivado Se vocês já quiserem Dando uma olhadinha No livro de vocês Com certeza tem Porque aqui no caderninho Só tem o exercício Não tem a explicação não Certo? Aí na próxima No próximo teste Eu já vou colocar isso Na prova de vocês Tá certo? Tá Vai ser bom demais Eita Não vejo a hora de ir Para a sala de aula É o que? Vocês achariam melhor Na sala de aula Ou Assim a aula? Na sala de aula Na sala de aula É E aqui mesmo É Mas é bom Na sala de aula É ótimo Mas por conta de vocês também, né? A gente já tomou a vacina Mas vocês É E a gente tem o risco De pegar também É O pessoal do ensino médio Que faz Científico Faculdade Já vai começar a essa aula Eu vi O governo liberou já Olha, professor Eu e também Tem uma situação de velho Que de uma pessoa já É Já Dora Mas é porque Esse pessoal é mais velho Assim Tem mais idade Sabe se proteger É diferente de vocês Vocês não precisam ficar perto do outro Para não aglomerar Tudo isso Oi Já terminei Já terminei Graças a Deus Eu vou conversar com eles Eles disseram que tem uma carta Para a mãe que você pediu Pronto Pois tá bom Tchau Bom dia 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 Abraço e beijo A mãe de vocês Tá bom? A senhora também Obrigada Tchau 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 Tchau